A Yukimi Space veio de uma ideia que se tornou um sonho em poder ajudar, colaborar com mais empreendedores. Quando você pensa em empreender e você precisa de um espaço, de um local, principalmente para quem está no Japão, tem muita dificuldade em conseguir esse espaço. Exatamente por isso que nasceu a Yukimi Space. A Yukimi é um espaço multicultural, aqui não existe preconceito com nacionalidades, todos são bem-vindos. Nós temos vários serviços, vou falar um pouquinho de alguns deles. No Pilar Saúde nós temos a parte de acupuntura, que vai ajudar no equilíbrio da nossa saúde. Aí temos a medicina oriental, aula de japonês. Dando sequência, o que a Yukimi Enterprise faz? A Yukimi Enterprise é uma empresa que nasceu dentro de um apartamento, ajudando as pessoas na hora de preencher um documento, de ler uma cartinha, fazendo tradução. E hoje nós trabalhamos além da tradução, nós temos a parte de remessa, ou envio de dinheiro para qualquer lugar do mundo, ou recebimento de qualquer lugar do mundo também. Em nosso espaço nós temos também uma empreiteira, para aquelas pessoas que buscam uma colocação diferenciada no mercado de trabalho. E a maior novidade é o Yukimi Café, onde o barista Seijoada estará preparando deliciosos cafés, com a especialidade dele, que só ele sabe fazer os salgados deliciosos, num ambiente muito aconchegante, lindo, maravilhoso, ao lado da estação Miochi Gaoka, mas também tem estacionamento. Agora eu te convido para que você venha conhecer a Yukimi Space, aqui na cidade de Miochi, com atendimento a partir das 10 horas da manhã. Nos siga nas redes sociais. Te espero! Tchau!